Ministério Público chama a atenção para fortalecimento da Rede de Proteção às Mulheres. No mês em que os olhares estão voltados ao movimento Agosto Lilás, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso chama a atenção para a importância do fortalecimento da Rede de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar. A instituição, por meio do Centro de Apoio Operacional sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher e Gênero Feminino, tem fomentado em todo o Estado a execução do projeto Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra Mulher. A iniciativa, que já está consolidada nos municípios de Barra do Garças e Várzea Grande, tem o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público com premiações na categoria Indução de Políticas Públicas. A coordenadora do CAL Violência Doméstica, promotora de justiça Gilead Souza Maia, explica que a meta estabelecida no Planejamento Estratégico do Ministério Público de Mato Grosso 2020-2023 é assegurar o funcionamento da rede em dez municípios. O projeto passa pela realização do diagnóstico da violência, articulação, capacitação e a efetiva implementação da rede. Entre os requisitos estão o foco na atenção social e proteção com a aplicação humanizada da Lei Maria da Penha e a qualificação de agentes. A iniciativa está sendo implementada nos municípios de Cuiabá, Cáceres, Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Alta Floresta. Agosto Lilás A campanha foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha, Lei Federal nº 11.340-2006, assinada no dia 7 de agosto e que está completando 15 anos. Um dos motes do Agosto Lilás é a divulgação da lei, que foi elaborada justamente para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.